Não é possível. Uma vez cheguei, fui lá assistir, quando foi a despenalização da intervenção, enfim, falando... Do aborto? Sim, mas tem outro nome melhor. Intervenção, despenalização... É a despenalização? Exatamente. Da gravidez? Da gravidez não desejada. E fomos, da primeira vez que foi bloqueado, foi em 90 e tal, acho que foi em 97 ou 95. Sim, sim. Portanto, não se ganhou por causa de um voto do PS que resolveu não estar presente. Que pigarrear tão... Não é que estou mesmo mal, estou mesmo mal. Mas foi oportuno esse pigarrear. Foi oportuno, foi. E eu lembro-me que havia lá um grupo muito conservador, mas do conservadorismo muito seródio, muito pouco interessante. É que o conservadorismo, que até achamos graça, há algum conservadorismo. Mas é que ele era mesmo... E a maneira como utilizaram o seu discurso foi de um... quase um terrorismo de direito absolutamente blasfémico. Mas acha que está diferente? Está bastante diferente, acho. E eu fiz assim ao tipo para a pessoa que falou... E depois é que eu disse cá de cima, porque ele olhou e eu fiz... E depois assim, mas olha que isto também é a minha atitude, era uma atitude absolutamente radical também. Mas ficámos tão irritados com um conjunto de mulheres que tinham lá estado, que tinham passado pelo tempo da ditadura, onde era proibidíssimo e, no entanto, fazia-se a torta e direito em vãos de escada. Eu nunca pratiquei, mas ajudei amigas a fazerem, antes do 25 de Abril, fui com ela levar esses vãos de escada. E lembro-me que a pessoa ficava absolutamente arruinada de tudo, de tudo. Bom, diga-lá, 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 diga-lá. Não, estávamos só, imaginem aquele deputado que olha para cima... Eu vou falar a ti, eu vou falar a ti, eu vou falar a ti, eu não é. É um ativo, fica-lhe-se bem bem. Imagina aquele deputado que está lá sempre num plenário, olha para cima, tens-se, sei lá, para fazer-me assim e diz... São José Lopa, vai-me fazer a folha. Não, deve ter achado doida. Qual doida, a gente? Eu já ia nessa altura, era bastante... dava muito... dava muito na televisão. Dava muito na televisão e era reconhecida, ele deve ter visto que a pessoa, era eu, a pessoa era eu, que não estava de acordo com aquilo que ele estava a dizer. E eu fiquei bastante satisfeita, a mim parece-me lindamente. Fiquei bastante satisfeita. São José, eu quero muito...